Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Júnior aqui, bora hoje pra mais um vídeo super simples e descomplicado aqui nesse canal, onde todo mundo já sabe, não é mesmo? Nós vamos ver tudo sobre o mundo da tecnologia e hoje galera vamos falar de uma placa-mãe muito vendida na China é uma placa para processador Xeon da marca Kyusry, eu acho que é assim que soleta essa marca, é um nome muito estranho e o modelo é o E5 versão 205, porém esse review aqui, ele vai servir para praticamente todas as placas-mãe dessa marca porque elas são muito semelhantes, mudando pequenos detalhes e essa aqui já é uma marca muito famosa na China, está entre as melhores no quesito custo-benefício tem especificações que são muito mais do que o suficiente para você que quer montar o seu primeiro PC Gamer possui qualidade que traz confiança para você que não quer ter muita chance de ter problemas no futuro e o que nós vamos ver aqui nesse vídeo? Nós vamos ver o unboxing, como e com tudo que ela vem na caixa ela já instalada em um PC Gamer também todas as suas especificações e possibilidades de montagens os testes de temperatura em condições de estresse para saber se ela suporta processadores com alta performance e uso de energia e galera, esse vídeo aqui, ele não é patrocinado eu comprei essa placa-mãe com o meu dinheiro então toda e qualquer opinião que eu passar aqui para vocês é única e exclusivamente a minha própria opinião como consumidor e se você curtir esse produto, aqui embaixo, o primeiro link na descrição, pode clicar também tem a planilha com todos os produtos que já passaram aqui no canal e eu só indico lojas de confiança e claro, sempre o melhor preço e se você ficar com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo 100% de todas as perguntas dos amigos e amigas inscritos aqui no canal e um último recado para a gente começar o vídeo galera 97% das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritos então se você puder curtir o vídeo, seguir o canal isso me ajuda muito a poder estar continuando a trazer esse tipo de conteúdo de qualidade para vocês beleza? então é isso daí galera, bora lá para a vinheta e partiu para o vídeo e aí E aí Bom galera, então eu já estou aqui com a placa-mãe A gente pode perceber que ela já está instalada aqui no PC Gamer, né? Inclusive eu tirei a placa de vídeo aqui para poder ver mais ela O CPU Cooler eu não tirei, porque aqui no meio é só o processador, não vai atrapalhar em nada Bom, o que a gente pode falar sobre ela, né? O que vem na caixa? Como é um kit, não é exatamente só a placa-mãe, né? No kit, como vocês viram aí no vídeo de unboxing Ele normalmente acompanha as memórias RAM, né? Que já está instalada aqui, as duas O cabo aqui sata para o seu HD ou SSD Vem essa moldura aqui de plástico, ó, a gente pode verificar, né? Que ela está parafusada aqui Que é onde vai o CPU Cooler, né? Então, ou seja, se você for comprar e não vir dela, né? Não vai ser ruim, você vai ter que comprar fora Então o option kit aí que já vem essa moldura, né? E a gente pode ver aqui, ó, que ela é parafusada em quatro pontos, né? Dois aqui em cima E também dois aqui embaixo, ela é circular Que é onde vai preso aqui o CPU Cooler Vem também um sachêzinho de pasta térmica para você aplicar Mas normalmente é de qualidade ruim, né? Então nem use ele Vem o espelho ali do painel traseiro Ó, mostrando melhor para vocês É um espelhinho bem simples Ele é prateado, né? Bem simples mesmo, não tem nada de especial, tá? Um dos mais simples que tem E também, além das molduras, vem os parafusos aqui Para você fixar essa moldura na placa-mãe Então, basicamente, na caixa é só isso daí que vem Essa aqui é uma placa-mãe para a Xeon Então o soquete dela é o LGA2011-3 Que é exclusivamente para a Intel Xeon Esse daqui é um V4, o processador que está nele Mas eu acredito que também serve para o V3 Eu vou falar agora sobre as conexões E vou começar aqui pelo painel traseiro Aqui nós temos duas entradas PS-2 Que são entradas de teclado, né? E mouse, os antigos Esse daqui ninguém usa mais Nem deveria ter, né? Aqui possuem quatro conexões USBs Aqui a gente vê que é pretinho Porque ele é o 2.0 E tem mais duas conexões 3.0 Então na parte de USBs aqui Nós temos seis conexões É bastante coisa Também aqui possui entrada para cabo de rede, né? Para o pessoal aí que quer o mínimo de delay possível Isso é muito bom E tem as conexões aqui de áudio Que basicamente você vai usar esses dois aqui Esse vermelho é o microfone E esse verde aqui é o fone de ouvido Agora aqui para as conexões internas Aqui em cima a gente pode ver que tem o cabo Que vai alimentar o CPU Então ele tem um conector ali de oito pinos Então ou seja, dá para alimentar a maior parte dos processadores do mercado atual, né? Que a maioria são de oito pinos Aqui do lado direito nós vemos a conexão aqui da fonte para alimentar a placa-mãe Que é o conector de 24 pinos Que é o principal, né? Que é o que vai fazer a alimentação de toda a placa-mãe Aqui nós temos quatro conexões para HDs ou SSDs Você pode usar as quatro de uma vez só se você quiser Algumas placas-mãe tem conexões aqui embaixo Mas esse não São unicamente essas quatro aqui do lado direito Aqui embaixo nós temos várias conexões Aqui para o HD áudio Que é o que vem lá do gabinete Esse daqui, né? Para você conectar aqui no fone e microfone aqui de cima E aqui também tem os USBs 2.0 e o 3.0 Que eu vou mostrar agora onde ficam Essa próxima conexão aqui é do USB 2.0 Então seja um cabo só Tem duas conexões ali em cima Essa maior aqui é do USB 3.0 É uma conexão só E normalmente tem uma entrada lá Mas tem alguns gabinetes que possuem duas entradas E é um cabo só também Aqui são os cabos do painel frontal Que é onde vão funcionar ali os botões O power, reset E os LEDs de liga e desliga E também o LED de leitura da unidade de armazenamento Aqui tem outras conexões de Sysfan Para você ligar ventoinha Tem aqui na lateral também Aqui na parte de cima Elas estão identificadas aqui por Sysfan Todas elas E aqui debaixo do CPU cooler Está a conexão da fan para o CPU cooler Então tem que ser ligada nessa daqui Porque o processador, de acordo com a sua utilização Ele vai fazer com que essas fans rodem mais rapidamente Ou mais devagar Para evitar ruído E também para quando precisar refrigerar mais o processador Elas rodarem mais rápido Para passar mais vento E fazer a troca de calor aqui no radiador Sobre as conexões PCI Express Nós temos três conexões Duas X1 Que são as mais simples Que você vai usar aí mais para ligar uma placa Wi-Fi Talvez uma placa de captura de vídeo Ou alguma coisa assim bem mais simples Até um leitor extra aí de SSD M.2 Enfim Várias coisas vocês podem ligar aqui nesse PCI Express X1 E aqui tem o principal Que é o X16 Ele já é PCI Express 3.0 Que é aqui onde você vai ligar a placa de vídeo Aqui a trava né Quando você coloca a placa ele trava automaticamente Então essa daqui é a principal E ela já é X16 e 3.0 né O que é muito bom Que é exigida aí pela maioria das placas de vídeo As placas mães mais modernas Já é PCI Express 4.0 né Mas aí já é outro patamar de brincadeira né Outro valor também Aqui também nós já vimos que tem uma conexão Para SSD do tipo M.2 Que é aquela plaquinha né Pequenininha que você pode colocar aqui Ou seja, não há necessidade de você conectar um SSD do tipo SATA Aqui pessoal É o dissipador de calor aqui do chipset né Todas as placas mães possuem o chipset Então essa aqui é uma área também que costuma esquentar um pouco né A gente vê aqui na parte de cima Que essa daqui é a principal dissipação Da placa mãe Que é aqui onde tem as fases Nós podemos ver por aqueles quadradinhos ali Tem 3 aqui Mais 3 ali Então no total tem 6 fases Que é aqui que é a alimentação do processador Quanto mais fases melhor Mais 6 fases aí o padrão E tem algumas placas aí que possuem menos E pior ainda Algumas placas nas fases nem tem dissipação passiva Como esse caso aqui ó Ele tem aqui um dissipador né De metal Com algumas aletas Então esse aqui é muito importante de ter Porque vai passar o ar por aqui E vai ajudar a dissipar o calor Porque essa região aqui da placa mãe Onde mais aquece Depois eu vou mostrar aqui para vocês Os testes de temperatura Para vocês verem como que essa região é quente né E é mais quente da placa mãe Então bem debaixo aqui desse dissipador Está os MOSFETs Que é a parte que mais esquenta Então é muito legal de ela já vir aí Com dissipador de calor né Onde muitas das simples não possuem Aqui a gente verifica também ó Que tem instalado duas memórias RAM Uma aqui do lado direito Uma ali do lado esquerdo E tem um total aí de 4 slots Então ou seja Você pode colocar aí um total de 4 pentes Nesse caso aqui são 2 de 8 Então está rodando a 16 Mas se você quisesse Poderia colocar para rodar em 32 GB tranquilamente E aqui pessoal na parte de baixo Se vocês procurarem Vocês não acham onde vai a bateria né Porque toda placa mãe tem uma bateria Mas a gente pode ver lá bem ali ó Está vendo bem ali ó A parte brilhosa dela ali Ela fica no slot na vertical É muito interessante né Muito diferente do comum Onde normalmente ela fica na horizontal né Em relação a placa mãe Deitada Você vê o círculo dela Ali ela fica de pezinho né Muito diferente Uma particularidade aí dessa placa Bom basicamente é isso né A placa mãe é muito difícil Quem é mais técnico vai conseguir falar uma coisa ou outra né Um termo mais assim específico né Eu como sou um usuário entusiasta no assunto Eu posso passar aí para vocês o máximo de conhecimento que eu tenho Mas com certeza aí Tem gente que conhece muito mais para passar uns detalhes Principalmente quem é engenheiro Mas como usuário assim O que mais interessa aí para as pessoas Já deu para passar legal Bom galera Então já está instalada aqui a placa mãe né A gente pode ver ficar aqui esteticamente Uma placa mãe bonita Ela não tem nada assim de tão especial Quando fica montada Mas também é um pouco melhor do que algumas muito simples aí Que tem no mercado brasileiro né Para AMD e para Intel Então até que ela fica muito bonita E a cor dela também é muito padrão Fica bonito aí em qualquer cor de gabinete Eu vou mostrar aqui para vocês no CPU E as especificações dela Só para vocês saberem Estou fazendo esse teste aqui Com o processador Intel Xeon 2640v4 Que ele tem 10 núcleos e 20 threads De memória RAM são 16 GB com 2 pentes de 8 GB cada um Frequência de 2133 MHz A placa de vídeo é uma RX 580 de 8 GB a 2048 SP E aqui as informações da placa mãe mesmo né Fabricante Intel Na verdade é o chipset né Tem o suporte ao PCI Express 3.0 A revisão dela é 1.0 né Ou seja, nunca teve outra Aqui também tem a informação mais completa Do PCI Express X16 né Que é 3.0 E basicamente é isso daqui né Não tem muita informação Essa parte aqui é muito genérica mesmo Não dá para a gente tirar de base muita coisa Eu estou aqui agora com o AIDA64 ligado Porque eu vou fazer teste de estresse Para a gente ver como que fica as suas temperaturas Durante uma situação aí de alto uso de energia Então antes de fazer o teste Eu vou usar aqui o meu termômetro digital E medir quais são as temperaturas Nas principais regiões dela E depois a gente verificar a diferença Então a região que mais esquenta É essa área aqui Que é onde ficam as fases Se eu deixar o dedo aqui ele vai queimar Não consigo ficar por muito tempo Então vamos verificar quanto que está agora Nesse exato momento está aqui 64, 59 Tem várias regiões De várias temperaturas Depende de onde que ele pega ali né Então o maior que eu consegui aqui foi na faixa de 60 Aqui já nas fases ó Bem aqui pessoal Nesses quadradinhos aqui né Eu estava medindo bem aqui em cima né No adispador Agora eu vou medir bem aqui embaixo ó Aqui está mais tranquila a temperatura 33, 32 Aqui na parte de cima ó Bem ali que eu estou medindo ó Ali quase 60 graus 57 de média Então não está muito quente não Consegui um 61 ali Aqui do lado direito agora A gente está com temperatura bem tranquila 30 graus Aqui na parte de baixo dela 28 Pelo PCB também mesma temperatura Ou seja 28 é praticamente frio 50 Bom, está mais ou menos isso Não tem uma grande diferença de um local para o outro A não ser nessa área aqui Que é onde é mais quente dela né Agora vamos aqui startar o teste de estabilidade no sistema Que é onde eu vou estressar tudo Eu vou colocar aqui também a GPU Vou colocar aqui start Já começou aqui o teste de estresse né Está tudo em 100% Então aqui ó Inclusive fala a temperatura Dos termômetros digitais Para a gente verificar a diferença Eu vou deixar aqui essas temperaturas Depois a gente volta a verificar aqui Mas o mais importante É utilizando aqui o meu termômetro digital Para a gente verificar a diferença que teve aqui Nas partes que mais aquecem da placa mãe Então eu volto daqui alguns minutos Para a gente verificar a diferença que teve Nas temperaturas Bom galera Então passamos aqui já de 5 minutos de testes Aqui no gráfico A placa mãe Que é a linha amarela Ela se manteve o tempo todo ali Entre 49 e 50 graus linearmente Diferente das outras linhas Que é o processador Que ele está subindo né Mas ele já chegou em um patamar aqui Que não aumenta mais Por que pessoal? As placas mãe Nem sempre possuem vários sensores E que funcionam muito bem Então essas mais simples Os sensores são bem limitados E muitos deles nem são ativos Então a melhor forma de a gente verificar a temperatura É com o termômetro digital mesmo Então a gente vai começar lá no dissipador Dissipador agora pessoal 66, 60, 55, 58, 60 de novo 59, 62 Ou seja Não aumentou quase nada É bem pouco mesmo Consegui ó 65 é o maior número que eu consegui ter agora Então está bem tranquilo Agora eu vou colocar ali diretamente na fase 39, 37, 38, 40, 39 Então ou seja Está bem tranquilo pessoal As temperaturas Ela usando 100% do processador E 100% da placa de vídeo Está aguentando uma temperatura muito tranquila Que isso assim né Todo o sistema aqui Ele está setado em standard Ou seja Eu não fiz um lock turbo boost Que isso faria com que essas temperaturas dobrassem Ou quase isso Porque essa placa-mãe aqui Ela não tem uma dissipação muito parruda Para você fazer um lock turbo boost Então o pessoal aí que pensa em comprar um Zio em fazer isso Essa daqui não é ideal Tá bom Então tome muito cuidado Porém Se você for usar ela do jeito que veio A gente percebe aí Que ela tem uma temperatura muito controlada Nas outras regiões Aqui eram mais frias Continuam mais frias Mas onde antes era 28 graus Está subindo para 31, 32 Aqui na parte de baixo 40, 43, 44 Então são temperaturas muito, muito, muito tranquilas Para uma placa-mãe Então eu confesso que não tinha feito esse teste ainda E agora eu fiquei surpreso De como ela é bem fria né E fazendo o teste aqui de toque Que eu sempre gosto né Para verificar a temperatura É Esse é o máximo que eu consigo ficar Meu dedo quase que fritou aqui Realmente ele esquenta demais né Esses 60 e poucos graus aí Já é o suficiente para causar uma queimadura Se você deixar aí mais do que 2 segundos O dedo estacionado em algum lugar Eu não sei se vocês estão tendo ruído aí né Porque como está tudo no máximo A placa de vídeo está com a ventoinha no máximo CPU cooler também E tem mais 3 fãs de um lado E mais uma fã de outro aqui Tudo isso produzindo muito ruído né Bom então é isso aí galera Na parte de temperatura Eu achei nota 10 Já vi placas-mãe Da China Com temperatura muito pior que isso Na verdade assim Pior Porque isso daqui De pior não tem nada Essas temperaturas estão excelentes Para uma placa-mãe Xeon Essa parte aí aqui Está de parabéns Bom e aí galera Depois de ver todas as informações O que eu posso dizer Se eu recomendo ou não Esse produto para vocês Esse daqui Eu super recomendo Principalmente para a galera Do custo-benefício É uma placa-mãe Que tem um custo muito atrativo E de uma marca Que já tem uma certa história No mercado chinês Não é a melhor Mas também está muito longe De figurar entre as piores marcas Possui conexões suficientes Para você ligar Todos os tipos de equipamentos E hardware Que você precisa Para ter um bom PC gamer Até hoje Eu nunca tive nenhum problema Com modelos dessa marca E olha que isso é importante Porque eu já tive problema Com placa-mãe De outras marcas vendidas na China E também são marcas famosas Mas com essa daqui Até hoje É só alegria Sobre os seus testes Deu para perceber Que ela tem uma boa eficiência Mas é importante você saber Que talvez os resultados Serão diferentes Se você optar Por fazer um lock turbo boost Pois esse é um procedimento Que vai dar um grande ganho De performance Mas quem mais vai sofrer com isso É justamente a placa-mãe Eu fiz testes Uma vez Em um kit zion meu E as temperaturas Da placa-mãe Ficaram tão altas E com certeza Cedo Ou muito cedo Iria queimar Com certeza absoluta Então eu optei Por reverter esse processo Onde as temperaturas Chegaram a passar Dos 100 graus E essa placa-mãe aqui Definitivamente Não é um modelo apropriado Para você fazer isso Beleza galera Então é isso daí Estamos chegando aqui Ao final de mais um vídeo E como sempre Eu gostaria de agradecer A você Você e mesmo Que ficou assistindo o vídeo Até o final Muito obrigado Por estar prestigiando Meu trabalho Isso é muito importante Para mim E sempre gratificante Ter a sua presença comigo Beleza? Galera Um grande abraço Para vocês Até a próxima E falow Tchau Tchau Tchau